Olá pessoal, bom dia! Estamos de volta com mais um vídeo. Nesta oportunidade vamos falar um pouco sobre as cartas de baralho, a origem satânica do jogo de cartas, certo? Do chamado baralho. As cartas foram criadas no ano de 1392 para uso pessoal do rei Carlos da França, quando este sofria de debilidade mental. O criador das cartas era um homem degenerado e mau, que escarnecia de Deus e de seus mandamentos. Para sua criação, ele escolheu figuras bíblicas. O rei representando o diabo, a dama representando Maria, mãe do Senhor. Assim de modo blasfemo, fez-se de Cristo um filho de Satanás e Maria. Copas e ases representam o sangue do Senhor e o valete, o próprio Senhor. Paus e outros símbolos representam a perseguição e destruição de todos os cristãos. Seu desprezo pelos dez mandamentos foi expresso pelo número dez das cartas criadas por ele. Ok? Então, muito obrigado, que Deus abençoe e saiba que nada é por acaso neste mundo. Tudo tem um objetivo, tem uma finalidade, ok? Muito obrigado, Deus abençoe profundamente. Bye, bye!